Olá, tudo bem com você? Vamos hoje ler o capítulo 12 de 2 Samuel. Vemos que Davi ficou um ano em depressão por ter ocultado seu pecado. O que liberta é o perdão. Deus aceitou o arrependimento sincero de Davi, mas ele colheu as consequências de seus atos. Verso 1, foi de Deus a iniciativa de enviar o profeta para confrontar o pecado de Davi e salvá-lo. Deus sempre toma a iniciativa de salvar. Verso 5, é mais fácil irar-se com o pecado dos outros do que com os nossos. O homem que fez isso merece a morte, disse Davi. Ele estava coberto de razão porque, como diz Paulo, o salário do pecado é a morte. Mas Natan, então, respondeu, no verso 7, você é esse homem. O verdadeiro profeta de Deus tem coragem de repreender até mesmo o reis. Verso 9, quando fazemos o que Deus reprova, desprezamos sua palavra. 10, você me desprezou, disse Deus. Quando pecamos conscientemente, desprezamos a Deus. Davi foi perdoado, mas as consequências, como vimos, do pecado dele, o acompanharam. Pense bem, antes de dar o passo errado. Verso 11, adultério traz desgraça para as famílias. 13, apesar de sua falta grave, Davi reconheceu seu pecado e não o encobriu. Por isso, Deus o perdoou. 14, outra consequência do pecado foi a morte do filho do adultério. Talvez tenha sido uma gestação conturbada, não sabemos o motivo. Mas, realmente, foi uma das primeiras tristes colheitas dessa escolha, desse pecado, dessa decisão de Davi de se afastar de Deus. Versos 16 e 20, Davi implorou pela vida da criança. Não teve a oração atendida, mas se submeteu à vontade de Deus. Nesse caso, quase como uma reprodução da oração de Cristo no Getsemane. Afasta de mim esse cálice, mas, se não puder ser feita a minha vontade, que se faça a tua vontade. Isso é confiar em Deus e deixar com Ele os resultados. Verso 20 ainda, mesmo quando nossas orações não são atendidas, como nós queremos, louvemos ao Senhor. Em 22 e 23, Davi revela aqui uma correta compreensão doutrinária. Os mortos nada sabem. Portanto, não adianta orar por eles. Mas, oremos pelos vivos, oremos pelas pessoas que ficam, estão tristes pela perda, porque os mortos estão dormindo no pau da terra, aguardando inconscientemente a ressurreição. Que Deus nos ajude a aprender a lição de que vale a pena confiar nele, na sua vontade, guardar seus mandamentos, porque a quebra deles sempre traz tristeza e consequências ruins. Davi quebrou o sétimo mandamento. Não adulterarás. E colheu as consequências disso, embora tenha recebido, como vimos, o perdão de Deus. Sejamos fiéis e vivamos de acordo com a vontade de Deus, porque ela sempre é a melhor para nós. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Desejo a você um dia muito feliz e um dia muito feliz. Obrigado.